O X-1850 Prime da Denon DJ Ludo, para de latir! Para de latir! E do Denon... Obrigado... Esse vídeo é um rev... E o Denon S... No Denon... Então a gente viu aí que... Eles mudam... A sessão de efeitos... Eu sou o Leo Casagrande e esse vídeo... Tem que comentar... Mas antes... Fala galera... Esse review é um... Fala galera... Fala galera... Um pouco mais... Interessante...